O negócio é o seguinte ó, vou apresentar esse camarada de novo, vai quebrar tudo, pode ser, eu quero igual o ano, vai não, pode ser, com vocês fazendo o cegalote do trombone de para, ei! Ei, o que é seu tá guardado também tá? E ela mexe, mas cadê?